Entrega essa bola na saída ali para a equipe do Fluminense, vai você. Olha o Fluminense chegando com o jantar, que lindo, o drible do Lucas, cruçamento para o meia-chance do gol do Fluminense! Gol! Baixo vem na área do Fluminense, Igor bateu de perna direita, toque de cabeça! Gol! É do Dragão!